Boa tarde a todos. Quero agradecer-lhes já a todos os professores que me acompanharam durante estes três anos. Estou numa fase da imigração. Estive em Manchester durante três meses, quando acabei o estágio. E irei voltar para lá, para continuar a minha vida. Sim, na área de gestão e voltar na universidade e tudo mais. Portanto, este é um bom exemplo porque, como todos sabem, o grau dos cursos profissionais é válido em qualquer país da comunidade europeia. Portanto, é sempre um investimento em Portugal ou estamos na globalização. Portanto, em qualquer lado podemos trabalhar de facto.